Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys, para mais um gameplay de PKXD. O amigo da onça tá aqui comigo. Sim, Peter! E se preparem, porque a gente vai levar vocês por todas as atualizações de aniversário aqui do universo. Sim, vai ser bolo que não acaba! É verdade, amigo da onça. Então, claro, né? Vamos começar pela primeira atualização de aniversário. E a Update Girl falou o seguinte, evento de aniversário. Nosso evento oficial de aniversário chegou. Vença desafios para ganhar prêmios, explore a ilha do PKXD tematizado e faça novos amigos usando nossa nova categoria eventos no chat. Novas roupas e móveis foram adicionadas ao jogo, mas corra! Elas estão disponíveis por tempo limitado. Então a gente sabe que chegou muita novidade, inclusive novos outfits. Ô Peter, sabe o que me chamou a atenção? O quê? Peter, você já tinha pacote antes do primeiro aniversário? Sim, eu já tinha pacote. O primeiro pacote Peter Toys foi antes do primeiro aniversário do PKXD. Exatamente, amigo da onça. Olha, Peter, por isso que é tão épico! É, por isso que é tão raro também, né? Daí teve a chegada do evento global. Uma barra dentro do aplicativo do evento mostra quantos jogadores ao redor do mundo completaram essa barra de desafios. Basicamente, quanto mais a gente jogasse, mais itens a gente ganharia também, né? Era uma calaboração. Todo mundo tinha que colaborar. É colaborar que fala, amigo da onça. Nossa, e eu sinto muita saudade disso, porque era muito top, né? Poder jogar, jogar, marcar pontos e ganhar itens. Está aí o evento global do primeiro aniversário. Para quem nunca jogou, era assim que funcionava. Desafio de pontos. Ganhar pontos para correr com o seu pet, jogando no desfile de pets. Desafio do caça ao tesouro. Colete estrelas pela ilha. 39 estrelas aparecem. Então, basicamente, eram os desafios para a gente acumular pontos. E no final, aquele presentão ali de cima, ó, ia ser aberto e a gente ia ganhar um prêmio. Mas só se chegasse em 100%, né? Sim, Peter, eu lembro do prêmio. É, você lembra do prêmio? Eu lembro. Do primeiro prêmio? Eu acho que eu lembro. Não acredito. Acho que eu lembro. Então fala, deixa eu ver se você lembra. Era uma geladeira. De formato de picolé, né? Era, não era? Era essa a referência que eu tinha também, amigo. Então, eu acho que era bem esse o prêmio. A gente tem ela até hoje, inclusive. Sim, sim. Bom, quem sente falta do desafio desse evento global, quem já jogou e sente falta, ou quem não jogou e gostaria que tivesse na próxima atualização, já escreva aí embaixo nos comentários, né? Bom, continuando aqui, então, vou mostrar pra vocês agora um tour pela ilha do primeiro Peter, pode contar uma coisa? O quê? Eu achava que esse chão vermelhinho, assim, dava pra lamber. Ah, tipo rosinha, né? Parecia uma cobertura de morango, né? Quando eu vi, eu falei, vai dar pra lamber. Mas daí não deu. É, é, que bom, né? Ó, aí o robozinho falava assim, ó. Bem-vindo ao primeiro aniversário do PKXD. Estamos muito felizes de poder comemorar essa data especial com todos vocês. Esse robozinho vai dar um presente, olha só. Criamos alguns desafios em troca de prêmios exclusivos. Mais informações podem ser encontradas no aplicativo de evento dentro do seu celular. Que foi o que eu acabei de ler, né, turma? Também temos nosso primeiro evento global. Uma barra dentro do aplicativo mostra quantos jogadores ao redor do mundo completaram todos os desafios. Foi o que eu acabei de explicar também. Se a barra estiver completa antes do final do evento, então todos os jogadores vão ganhar um prêmio especial. E por isso que a gente correu pra marcar muitos pontos. Ainda fala, vê se ajuda, hein? É verdade. E daí a gente ganhou um chapeuzinho épico, que é esse que a gente tá usando, né, amigodão? É o que eu tô usando. Exatamente. Você tá usando de pompom. É, que foi do segundo aniversário. Daí nesse primeiro aniversário, a torre se transformou numa torre de memórias. E aí a gente ia subindo e relembrando todas as atualizações épicas do universo PKXD. Isso foi muito legal, né, amigodão? Sim, eu ia vomitando e lembrando, porque eu fico tonto de virar... De tanto rodar... Ai, para, amigodão, você que nojo. Bom, deixa eu continuar aqui mostrando, então. A gente já tá no ano de 2020, subindo e subindo e subindo na torre das memórias. E lá em cima é claro, né, que a gente encontraria um presente muito especial. Você se lembra? E lá em cima é 2020 mesmo, porque não tem os outros. Ah, claro, né, amigodão. Isso daí é a torre de um ano de PKXD. Mas você lembra do presente que a gente achou lá em cima? Ai, Peter... A caixa surpresa, né, da atualização. Era, era. Daí eu continuei subindo, 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 para mostrar para vocês a torre no topo e também o prêmio da caixa surpresa. Você lembra se era moedas ou se eram gemas? Peter, você aprendeu demais para mim, né, Peter? Olha, que eu me lembro, eu acho que era moedas, se não me engano. Daí, né, tinha essa parte das nuvens para ir subindo e subindo. Esse parkour aí, para mim, foi muito épico. Porque foi a primeira vez que o PKXD fez uma coisa tão alta, né? Lembrando que essa foi a primeira atualização. Eu lembro que tinha essa máquina, porque tinha que pegar um super pulo, porque senão não chegava. Exatamente. Então já tinha uma máquina de super pulo no meio do caminho, para a gente conseguir continuar subindo. Olha lá, eu tomei o super pulo. Aê, agora sim. Senão não dava jeito de subir na nuvem, né? Peter, isso é bonito, né, Peter? É bonito demais. Eu fico na dúvida se eu acho isso muito bonito. Porque foi a primeira atualização. Porque aí surpreendeu a gente, né? Foi a primeira vez que o PKXD ficou tão lindo assim numa atualização de aniversário. Ou se realmente é porque é bonito, bonito, bonito mesmo. Peter, mas a gente está vendo agora. Depois de tudo que o PKXD já inventou. E a gente está achando bonito. É verdade. Ó, vou pegar a caixa de surpresa. Vamos ver se era moeda ou gema. Acho que era moeda, se não me engano. Abre, Peter, do passado. Aí, 500 moedinhas. Beleza. Ah, tinha uns bilhetes também, né? Na loja do Arcade. E era isso. Olha a vista daí de cima. Que coisa mais linda, amigo da onça. É toda calorida, Peter. É colorida que fala, amigo da onça. É colorida que fala. Realmente, essa primeira atualização foi muito linda. Bom, agora eu vou lá para a ilha do Robozão. Para mostrar para vocês como é que ficou a ilha. Porque ficou toda a temática também, né, amigo da onça. Peter, e até o Robozão estava com disfarce. É, não é disfarce, né? Estava comemorativo. Não estava no tema da atualização, vai. Olha só como é que estava a ilha do Robozão. Então, já estou passando aí para mostrar para vocês. A água ali da lagoa, da praia, enfim. Ficou nesse tom aí, de um ciano meio neon, né? E por toda a ilha ficaram cheios de docinhos. Então, era uma atualização de aniversário. Mas era completamente cheio de doces, né, amigo da onça. Pirulitos, balas. É como a gente gosta, Peter. Lembra dos bolos? Peter lembrou, lembro da dor de barriga que eu tive de tanto que eu comi. É verdade. Nossa, tinha bolo espalhado por todo o universo. E aí, a gente podia coletar o bolo e comer. Porque ainda não tinha mochila. É, não dava para armazenar. Não dava para estocar na mochila. O único lugar que se armazenava era na barriga mesmo. É, por isso que o amigo da onça comeu o equivalente a um ano de festa. Daí, foi a primeira vez que teve esse lançador de confete. Você lembra? A gente estava super animado. Foi a primeira vez que eles chegaram. E olha o robôzão de um ano com língua de sogra, né, amigo da onça. Sim, Peter. É muito lindo. E esse, então, foi o resumo da atualização de um ano do PKXD. Bora, então, para o segundo aniversário. E aí está a ilha do segundo aniversário. Já deu para ver que a torre ficou bem diferente, né, amigo da onça. Sim, Peter. E esse chão de marshmallow? Eu também tinha vontade de lamber. Nossa. Bom, vamos ver o que a Update Girl tem a nos dizer. Segundo aniversário do PKXD. Mais um ano se passou. E o segundo aniversário do PKXD chegou. Não estaríamos completando dois anos sem você. Então, aproveite o bolo e os docinhos. Junte seus amigos e divirta-se. Bolos é um novo tipo de moeda. Usada para comprar os itens da loja do aniversário. Os bolos existem apenas durante o evento de aniversário. Serão removidos quando o evento sair do PKXD. É aquele dinheirinho da atualização, né, Peter? Exatamente. Daí dá para ver uns novos outfits também que chegaram com essa atualização. Super linduchos. Ainda tinha a progressão global, né, amigo da onça? E aí, isso daí começou a deixar a gente com saudade, né? Assistir dois vídeos do passado do PKXD com uma coisa tão legal. Bem que o PKXD podia trazer isso de volta, né? Bom, vamos continuar vendo aqui. Junte-se a todos os cidadãos e cidadãs do universo PKXD com objetivo comunitário. Joga os minigames Crazy Run, Pé-de-Parede e o Misterioquê. Ah, é verdade. Ainda não tinham desbloqueados todos os minigames por causa das ilhas bloqueadas. Então ainda tinham mais lugares que a gente tinha para explorar depois que a gente cumprisse o evento de liberar os portais. Você se lembra, meu irmão? Bom, a gente vai mostrar isso já, já. Nessa atualização também teve Passe do Evento, que é uma coisa que a gente adora e tomara que tenha nessa nova atualização também. Ah, e Passe é importante. É importante fazer a galera... Motiva, motiva. Exatamente, faz a galera querer jogar bastante para concluir todas as missões e ganhar os itens. E aí, novas ilhas. Já olhou para o céu? O que acha que tem nas ilhas lá em cima? E aí também chegou, ó, nova casa, ilha de férias do Admin. Bom, então teve a chegada da casa que é a ilha de férias do Admin. Então agora bora dar um rolezinho aí pela ilha e mostrar tudo que chegou na atualização de dois anos. Bom, basicamente então está aí a torre, né? Eu já estou com o Outfit ali, ó, todo liberado, tá vendo? É, até com o balãozinho. E comecei a subir a torre. Lembra? Lembra que essa torre tem mais anos? Tem mais anos? Como assim? Porque a webware tem mais do que a do outro ano. Ah, entendi. Porque vai subir mais um ano. Essa, na verdade, não era a torre das memórias. Essa torre teve uma coisa diferente. Ela não estava totalmente liberada no início da atualização. A gente tinha que completar as etapas da progressão para conseguir liberar mais patamares da torre. É, chegava uma hora e ela estava bloqueada, não era? Exatamente. E não dava para continuar subindo. Então a gente tinha que jogar os minigames, continuar com a progressão global, para aí sim continuar liberando as etapas da torre. E aí lá no final poder chegar no bolo e também em uma caixa surpresa. Mas nessa atualização já tiveram mais caixas surpresas. Porque aí teve na ilha também. Lembra nas ilhas bloqueadas? Se Peter o símbolo era antigo, olha. Era o símbolo antigo ainda. Ó o robozinho. Essa festa só é possível porque você existe. Muito obrigada. É uma robozinha, então. E que tal chamar suas amigas e amigos para curtir esse evento com você? Celebre essa data tão especial. Daí belezuras. Dava para subir no bolo também. E aí lá em cima a vela de dois anos e uma caixa surpresa. Que é claro que eu vou coletar. E aí, gemas ou moedas? O que você acha? Peter, eu queria que fosse doce. Eu acho que ainda... Eu acho que são moedas. Vamos ver, vamos ver. Pega Peter do aniversário de dois anos. Vamos descobrir o que veio dentro. E... Moedas! 200 moedinhas. Ó, são menos moedas porque com certeza tinham mais caixas. Daí agora chegando aí na ilha do robozão. Dá para ver que já está tudo bem diferentão. E aí, ó, olha só, olha a loja de imóveis que a gente leu. Lembra, amigo da Onça? Sim, Peter. E aí tinha os portais ainda fechados. Que a gente tinha que completar a barra da progressão global lá em cima para conseguir. Aí está então, né, todos os itens liberadinhos para já conseguir coletar e usar. E só quem jogou essa atualização que conseguiu esses itens. Na verdade, eu acho que quando chegou aquela... Lembra a atualização de Fashion, amigo da Onça? Lembro. Alguns dos itens do aniversário estavam lá dentro. E aí dava para pegar. Mas os itens do aniversário 2 não voltaram no 3, Peter? Os itens do aniversário 2 não voltaram no 3? Bom, daqui a pouco a gente vai assistir, né? Daí a gente vai conseguir descobrir. Provavelmente sim, né? Bom, aí ó, figurinha desbloqueada. E vai rolar a festa. Olha qual é essa figurinha. Complete o objetivo global do evento, segundo aniversário do PKXD. Então depois de completar o objetivo global, a gente ganhava a figurinha e todos aqueles itens que eu mostrei para vocês na progressão. E aí está a ilha com a Yaya e o Robozão. Boas-vindas ao segundo aniversário do PKXD. Esse é um momento especial para o nosso jogo e para vocês, jogadores. Festa rima com bolo e com docinhos. Por isso, o aniversário está de cara nova. Para celebrar esse momento tão especial, comidas guloseimas. Olha só, então aí tinha o parkour de patins. Que ficava todo em volta da ilha. Você lembra, amigo da Alcântara? Lembro, Peter, era uma pista. Eu acho que era vermelha, acho. Exatamente. Daí a gente fazia o percurso de patins e se divertia bastante também. E dessa vez eram os bolinhos dourados, não eram as estrelinhas, né? Que a gente coletava. É verdade, é verdade. Daí, né? Já dá para ver o Robozão, que está ali com a língua de sogra também. E com o chapeuzinho agora de número 2 na cabeça, não é mesmo, amigo da Alcântara? Sem PT! Bom, então agora eu vou subir no Robozão para mostrar para vocês uma vista aérea daí de cima. Antes de mostrar o PKXD Next Level com o aniversário de 3 anos. Porque aí tudo mudou. Tudo mudou, cara. Não sei se para melhor, né, amigo da Alcântara? Dividiram muitas das opiniões do PKXD Next Level na atualização de aniversário. Mas bora nessa então. PKXD Next Level agora no terceiro aniversário, amigo da Onça. Sim, Peter! E a ilha de aniversário está bem aí na nossa frente. Daí não teve decoração no universo inteiro. Eles colocaram tudo num lugar só, né, Peter? Sim, e todos aqueles bolos e pirulitos que a gente via, todos espalhados, ficaram só nesse lugarzinho aí. Pois é, esse chão eu já não tive vontade de lamber. É, né? Tem cara já de terra, não tem cara de rocinho. Esse eu não tive, Peter. Pois é, foi uma atualização um pouco pequena e frustrou bastante gente, inclusive a gente. Porque olha, quando você olha a ilha, olha que tristeza. É, a ilha não estava decorada. Tirando do Bias, que já é uma decoração linda dos universos, mas não tinha, né, Peter? É verdade, se as casas não tivessem decoradas bem coloridas, o universo não parecia nem que estava em festa, não é mesmo? Bom, dá pra ver por aí que tem duas casas à venda no universo, né, amigo da onça? Sim, Peter, a do ninda. E do admin. Pra mim a do ninda só devia voltar no Halloween, Peter. Bom, aí então tem um portal que também estava fechado, que era de um minigame e que ia abrir com o tempo. Peter, eu apertei tanto esse botão pra ele abrir e não abria nunca. É, mas é porque levou um certo tempo pra ele ser liberado, né? Daí tem esse morrinho aí de doces, para você poder ver a vista de lá de cima também. Um bolinho, e eu estava tentando subir nessas nuvens, porque eu lembrava do primeiro aniversário, que tinha um parkour das nuvens. Então eu já queria logo subir nelas, né? E olha só o que acontece quando você tenta subir nelas. Olha, olha, olha. É, é um pouco difícil. Mas calma, calma que vai dar certo. Vai, pula. Mas tem campo de força, Peter. Não, não, eu só preciso de um pulinho a mais mesmo. Quer ver, ó? Com a armadura agora tudo vai funcionar melhor. Aê, pronto! Só que ela não é exatamente um lugar pra você subir. Eu subi na força da curiosidade mesmo, tá vendo? Não dá nem pra tirar foto, ela é tipo meio que escorregadia. Não dava pra ficar muito bem lá em cima. Diferente das outras ilhas, que tinham um bolo gigante em cima da torre, né, amigo? Dá um sal... Ô, Peter, e nem o robôzão colocou o chapeuzinho dessa vez? O robôzão não pôs chapeuzinho. Essas nuvens em volta ali, elas... Você atravessava elas, elas não eram um circuito de parkour. Não dava pra pisar nelas e ficar em cima, você entendeu? Elas, exatamente, você atravessava, enfim. Nuvem sendo nuvem. Nuvem sendo nuvem, exatamente. Daí, de lá de cima dava pra ver a vista. E olha como o restante da ilha não estava decorado, amigo da onça. Só essa mini ilha aí que a gente tava. Bom, uma coisa eu acho que a gente já pode ficar bem feliz, né? O que, Peter? O PK-XD Next Level não existe mais. Sim. Então, provavelmente, no quarto aniversário do PK-XD, a gente vai ter uma festa bem colorida e bem temática, como foi no primeiro e no segundo aniversário. Peter, e qual o seu preferido até agora? Ah, amigo da onça, o segundo foi legal por causa das ilhas secretas que a liberavam conforme o tempo. Mas o primeiro foi tão lindo, né? Foi tão fofo, cheio de doces. Eu tenho bastante dúvida. Eu acho que esse agora podia ter a cara do primeiro, Peter. Podia, né? Eu acho. Podia ter um sentimento de nostalgia igualzinho, foi o primeiro, né? Eu acho, não precisa ter ilha extra, faz tudo ali mesmo, só faz um portal mandando pra algum minigame, tá tudo ótimo. Concordo com você, amigo da onça. E será que a turma concorda com a gente? Escreva aí embaixo nos comentários qual foi a sua atualização de aniversário preferida, que a gente quer muito saber. E é claro que se a gente tiver mais alguma informação, a gente volta aqui com tudo pra vocês. Certo, amigo da onça? Sim, Peter! Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter, e... Um abraço, amigo da onça! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho